Então, caramba, isso aí, olha, isso aí é a reviravolta, reviravolta, não teve nada perto disso na temporada inteira, então a gente achou que tava vendo uma obra, que era basicamente só aventuras aí do pessoal no colégio de magia, não, isso aqui é uma história de vingança em um colégio de magia, o protagonista quer matar os professores principais do colégio, tem vários momentinhos dos dois ali, e ela toda hora tá revoltada quando acontece alguma coisa porque ela tá doida no protagonista, Mas, obviamente, ninguém liga pra você, minha filha Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez pra comentar de um anime que surpreendeu muita gente no episódio 6, o 4, já foi interessante, mas foi o 6 que deixou todo mundo, o que que é isso? Tem um twist violentíssimo na história aí nesse episódio 6, no final dele E, bom, o anime aí é na Natsunomaken, ou O Reino das Sete Magilaminas, ou Spellblades, que com certeza são mais bonitos do que Magilaminas, mas é como estão usando a tradução dentro do anime Eu já vou explicar sobre isso aí, sobre Sete, Spellblades, tudo mais que faz parte da história, mas é basicamente um Harry Potter mais hardcore Tem, inclusive, inspirações, tem o Snape aí na história E tem muita coisa ali que parece muito com o Harry Potter As magias, tem nomes que lembram as de Harry Potter Então, a inspiração tá descarada, só que, obviamente, a história vai por um caminho bem diferente Alguns trataram como um anime clichêzão da temporada, só mais um anime escola de magia Mas ele tem uma pegada meio diferente E a partir do episódio 6, no final dele, teve uma reviravolta que deixou todo mundo de cabelo em pé Ninguém esperava aquilo, a não ser que tivesse spoilers da história Mas eu falei que o autor dessa obra aí era bom E, bom, nesse aqui ele surpreendeu de novo Então, vamos lá, dar uma geral aí desse anime rapidamente Mas comentar principalmente do episódio 6, que teve mais de uma surpresa Teve uma parte de ação muito interessante Uma reviravolta e outra no final A do final, com certeza, foi a mais... Bom, inesperada, com certeza Vamos lá, como sempre, quem puder, apoia o canal, vive membro Você tem vídeos extras toda semana Já tem mais de 800 acumulados E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então, quem já é membro, muito, mas muito obrigado E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Na arte no mar, que começa aí, com o protagonista entrando numa escola de magia E fazendo amigos ali no processo A escola lembra um Harry Potter, só que mais hardcore Já que as pessoas lutam e se matam lá dentro E a escola não tá nem aí Façam a vontade, eles não se importam E, bom, no episódio 4, já mostrou um pouco disso Pareceu uma criatura lá no Coliseu E saiu matando um bando de gente Ou assim se esperava Porque, na verdade, depois disseram que esse pessoal não morreu Como? É meio que um mistério Talvez, na hora da adaptação, eles tenham exagerado no sangue e tudo mais lá E tornado a coisa mais grave do que realmente foi nos ferimentos Mas a criatura tava lacerando o pessoal todo Aí esmagando, jogando pra tudo que é lado E a animação tava muito boa Mas o episódio 4 é legal que já mostra uma qualidade Em termos de coreografia de ação excelente Então a parte da criatura se mexendo Sem usar 3D Porque, geralmente, criaturas com penas e tal Complicado de animar Ele já vai ter um 3Dzol Aí não Outra ela se mexendo Giro de câmera Tão usando, inclusive, giro de câmera Sem parar nesse anime Então, muito bem feita a luta A aerona principal, a Nanau Lutando também contra ela Ficou muito bom E o protagonista ajudando ali também Ele é meio misterioso Porque ele parece muito mais capaz Do que acaba se mostrando Então você fica meio suspeito com algumas coisas ali E, bom, vai seguindo aí Eles derrotaram essa criatura Ficou bem legal Realmente foi o primeiro episódio Que deu aquela impressão mais elevada Mas, ainda assim, em termos de plot, história Não tinha nada demais ali Era uma escola de magia Onde acontece umas tragédias aí E onde vai ter bastante ação E a ação, pelo menos, tá bem feita Era o que você tirava Até o momento da história E tem também o casal principal Que é a Nanau Uma samurai aí Que consegue usar magia E é muito habilidosa Naturalmente Como a gente viu, inclusive, no episódio 6 Já vou comentar sobre Mas ela não tem muito estudo Então o protagonista até tá ensinando muita coisa a ela Esse efeito do cabelo dela Também é muito legal É, inclusive, comentado na série Que, geralmente, acontece isso Com pessoas que têm muita mana Que elas têm, geralmente, um dom bem alto pra magia E é o caso dela Então, pra quem gosta daquela personagem badass Essa aí se vende muito bem Dessa forma E ao mesmo tempo ela é carismática Ela é divertida Ela fica neurótica com o protagonista E, de acordo com a interpretação dela Com a ajuda ali das amigas Ela tá apaixonada por ele E agora não desgruda mais Ele, inclusive, fica olhando fixamente pra ele ali Ela literalmente pede um beijo a ele ali Em uma cena de recompensa Por ter derrotado a criatura lá Do episódio 4 E, bom, a série ficou muito engraçada depois Porque interrompem ela Esse beijo aí que ele ia dar nela E aí depois acabam desconversando lá O protagonista tem que sair do local E ela fica lá Pô, e o meu beijo? Então ficou muito engraçado As câmeras afastando dela ali Olha, a personagem extremamente divertida Então você tem uma heroína badass Divertida E uma coisa que eu gostei bastante O episódio 6 Reforça A gente tem uma luta em dupla O protagonista é muito bom Em estratégia Em magia também Enquanto ela é aquela mais força bruta Com muita mana E habilidade em luta Com espadas Então os dois formam um combo perfeito E é muito legal Que até agora os principais clímax O primeiro do episódio 4 Foi o mid-clímax Que a gente chama Que é o clímax do meio Por causa do primeiro volume da Light Novel Que é o material original É um livro aí E aí veio o segundo clímax Que é o principal Ou se pensava que era o principal Mas não era Tinha outro ainda depois Mas de qualquer forma Eles foram lá enfrentar Uma garota De um ano mais avançado do colégio Que sequestrou uma amiga deles Da qual eu não vou falar muito Porque ela é chata pra caramba O pessoal inclusive Tá doido que ela morra Bom O autor não parece que tá muito afim De matar ela Não tão cedo pelo menos Mas o ponto é que Ela não empata foda Porque ela basicamente Fica só atrapalhando O protagonista e a Nanau Tem vários momentinhos Dos dois ali E ela toda hora Tá revoltada Quando acontece alguma coisa Porque ela tá doida No protagonista Mas obviamente Ninguém liga pra você Minha filha Então Ela tá ali só pra atrapalhar Mas o ponto É que ela foi capturada E eles foram lá salvar ela Inclusive olha só Ela é a princesa indefesa A ser salva ainda Inútil Bom Eles foram lá salvar ela Lutando aí contra essa veterana E os dois estão saindo muito bem Considerando que estão lutando Contra alguém muito mais avançado Que eles O protagonista inclusive Continua mostrando Que ele não tem habilidades normais Que uma pessoa Normal No caso que entende magia Teria entrando no colégio Ele parece alguém Extremamente capacitado Em batalha Com muita experiência E a gente acaba entendendo Por que Até o final desse episódio Mas os dois lutando Ficou muito bom Cheio de giro de câmera Colografia boa Sempre que exige animação Eles estão conseguindo entregar Então isso aí está muito legal Outro dado interessante Desse anime É sobre a produção Já está finalizada Foi anunciado Já que o anime Tem todos os episódios Prontos Bem antes da gente Chegar no final Então isso aí é muito raro Geralmente Quando a gente está No episódio 10 11 Que o 12 Ou 13 Está sendo finalizado A animação é assim Geralmente não está tudo pronto Muito antes Então isso aí Que está acontecendo Foi uma raridade Mas é bem legal E mantém uma produção Bem mais consistente Com certeza De qualquer forma A animação do episódio Estava bem legal E aí vem o clímax Onde o protagonista Voltou de uma estratégia Para a Nanau Pegar a garota Por trás Só que ela tinha Um outro olho lá Que petrificava as pessoas Na mão dela Escondido E ia acertar a Nanau E aí vem Eu acho que Uma das primeiras É viravoltas Que creio que ninguém esperava Eles dão uma dica Sobre isso Quando a Nanau Consegue defletir Uma magia Que é uma coisa Que uma pessoa normal Não conseguiria fazer Ela faz com espada Ela basicamente Vê a magia Vê a forma dela E deflete Com a espada Pega uns resquícios Nela Mas ela consegue Defletir O que não é uma coisa normal Outras pessoas Não conseguem fazer Então vocês já mostram Que ela tem Umas habilidades Que ela desenvolve Sozinha De forma natural Então ela tem Dom realmente E bom Depois disso Ela faz um negócio Muito mais apelão ainda Ela pega e vê A magia do olho Lá se formando E se acertar ela Ela vai ser petrificada Então o que ela faz Ela pega E corta o espaço O tempo O espaço Tempo Ela basicamente Cortou o tempo Que ela necessitaria Para chegar Até a garota E obviamente Antes da garota Conseguir abrir a mão Lá E a magia do olho Acertar ela Se ela não teria Tempo de chegar Ela pega e corta O tempo Basicamente Então Caramba Mas a finalização Ficou devendo No caso Quando ela corta A mão da garota Eu fiquei olhando ali Pô Faltou alguma coisa Ficou tão legal A cena antes Mas quando ela dá O corte E aí só quebra um vidro Como uma espécie Que pegou a garota lá Ficou estranho Faltou No caso Botar um efeito Mais legal A adaptação De como seria Basicamente Essa cena Talvez o autor Não tenha descrito Em muitos detalhes No original Então eles tiveram Que No caso Inventar E aí Faltou imaginação Para fazer algo Mais impactante Visualmente Eu acho Podia ter dado Aquele efeito De explosão De ar Em volta Quebrar Quebrar Em volta Quebrar dos vidros todos Ou arrebentar do chão Feito alguma coisa lá Porque ela acabou De romper o espaço Tempo Caramba Então podia ter tido Efeito a volta lá Arrachado o chão inteiro Então a preparação Foi tão legal Para ela executar Mas quando ela executa Mesmo é um negócio Meio frio Solta emoção ali Aquele fechamento Grandioso Você fica Caramba Então Isso aí A direção Ficou devendo Mas de resto É muito interessante Principalmente quando o protagonista Começa a pensar No que ela acabou de fazer O que você precisa É de um conhecimento prévio Da série Então vamos lá Para quem entrou nesse vídeo E não sabe nada Sobre a série Nesse mundo aí Tem as magias mortais Não tem Harry Potter? Então Nesse aqui também tem Então a inspiração É descarada Mas o ponto É que As seis Magias mortais Que são basicamente Magi Laminas Como eles chamam Ou Spell Blades São magias Que basicamente Vão matar A pessoa que estiver lutando Contra o usuário Não tem como se esquivar delas São técnicas mortais Extremamente apelonas E só tem Seis pessoas Com essas técnicas especiais E os nomes delas São escondidos As técnicas Como funciona É escondido E tem outras Sendo desenvolvidas aí O pessoal quer criar mais Mas é um negócio Extremamente complicado De se fazer Então são magias Muito únicas Isso aí E bom A ironia principal A Nanau Acabou De criar uma Na força bruta Ela basicamente Criou um golpe Que quebra o espaço Tempo Pra conseguir executar O que ela quer Isso é extremamente Overpower Ela poderia ter matado A garota se quisesse Ela cortou a mão ali Mas é uma técnica Que se ela quisesse Ter matado a garota Ela matava E ela não poderia ter feito nada Então é muito forte Essa habilidade dela E ela criou Não existe essa habilidade Ele mesmo fala lá Ela acabou de criar A sétima Magi Laminas O sétimo spell O Blade E só ele sabe disso O negócio Tão há anos Tentando criar aí Outros magos Casos avançados E a garota lá Criou basicamente Só porque queria Chegar mais rápido Perto da mulher Então ele fica de cara Lá com o que aconteceu E obviamente Não vai sair divulgando isso Porque a própria Nanau Não notou o que ela fez Ela só Precisava chegar Mais perto da mulher Mais rápido lá Pra vencer a luta E conseguiu dessa forma Mas ela não achou Nada demais Então Bem interessante isso aí Então Já me pegou de surpresa Legal Salvar a garota E tal Isso não é tão interessante O que é mais interessante É o que vem depois Até aí Tava legal o anime Eu tava achando Pô Interessante Gostei dessa parte Mas a surpresa real Viria depois Quando o professor Snape É igualzinho Snape do Harry Potter Mas Ele chama O protagonista lá Porque ele se destacou Na aula e tudo mais Então ele quer o protagonista Como assistente dele Ele mostra Umas magias lá Que o pessoal tá fazendo Inclusive vários alunos Morreram no processo E tudo mais E ele não parece Tá nem aí pra isso Ele tá longe De uma pessoa boazinha Pelo contrário até Então o protagonista Acaba perguntando a ele Uma outra coisa Sobre um evento ali Do passado Quando os dois Estão sozinhos E aí o cara percebe Na hora O que que tava acontecendo Que ele era um cara Querendo vingança Sobre o que aconteceu O que aconteceu A mãe do protagonista Foi assassinada Por ele E outros professores Do colégio No passado Então a gente achou Que tava vendo uma obra Que era basicamente Só aventuras Aí do pessoal No colégio de magia Não Isso aqui é uma história De vingança Em um colégio de magia O protagonista Quer matar os professores Principais do colégio Todos eles Foram responsáveis Pela morte Da mãe dele Inclusive Esse aí ficou Torturando a mãe dele No passado E o autor consegue Até dar uma desculpa Pra ele vencer um professor Que tá muito mais avançado Teoricamente Que ele Porque ele tem Uma magia lâmina Uma dessas habilidades Mortais aí Que era da mãe dele E passou pra ele Bom Com essa habilidade Ele consegue prever Vários futuros diferentes Lembra inclusive Uma habilidade De Inspector O protagonista de Inspector Tem um negócio desse Mas bom Ele consegue ficar prevendo Toneladas de possibilidades Diferentes Pro futuro Antes do golpe ser executado Porque ele vai lá Com um golpe O professor vai matar ele Ou ele mata o professor E bom Ele consegue visualizar ali A única chance Em milhares De ele conseguir Derrotar o professor E consegue que o futuro Vá pra aquela direção De novo É muito parecido Com a habilidade De protagonista de Inspector Então talvez O autor tenha até Se inspirado lá Mas o ponto É que ele vai Nessa direção E aí consegue Derrotar o professor Com isso Com essa habilidade Então é justificado Ele tem uma habilidade Apelonas aí Uma das compras que existem E aí com isso Ele consegue derrotar o cara Porque de forma normal Ele não poderia E bom O cara cai lá E o protagonista não para não Ele começa a torturar o cara Porque ele mesmo comenta Que esse professor aí Ficou torturando Com um bando de magias Diferentes A mãe dele E ele comenta Que não dá pra torturar Uma pessoa Com uma coisa Que ela nunca sentiu O usuário Que tá torturando Sentiu Então ele aplicou Em si mesmo As mais de Cem torturas ali Pra aquilo funcionar E ele começa A torturar o cara E o cara gritando Ficou muito boa dublagem Passa realmente Uma dor alucinante Que o cara tá sentindo ali Então ele tem pena nenhuma Ele sai arregaçando Lá o cara No caso O cara pedindo desculpas Tudo mais Começa com medo Tudo arrogante E vai ficando desesperado Desesperado Até que o protagonista Matar ele Porque não aguenta mais Sentir dor E ele mata Sem problema algum Então Caramba A cena Deu um peso ali Que eu não esperava Não é só reviravolta De que na verdade Isso tudo é uma história de vingança É também o peso O que passou Que passou na cena O protagonista Matar o cara Sem problema algum Ficar torturando ele Então óbvio Que ele tem o ódio Da morte da mãe dele E tudo mais Mas ainda assim Interessante E ao mesmo tempo A obra aborda Um pensamento Que o protagonista tem Sobre vingança Porque a Nanau comenta Que vingança Não traz nada No fim das contas E ele fala Que ele vai ter Que descobrir isso Com as próprias mãos E bom Não só isso Tem toda uma seita Lá infiltrada Nesse colégio Que trabalha pra ele Ele é o líder da seita E a seita Aparentemente Tá ligada A mãe dele Então eles Aparentemente Também querem vingança Pela morte Da mãe do protagonista Então ele ficou Por sete anos Aí planejando Essa vingança E entrou no colégio Pra caçar E os professores Responsáveis Pelo que aconteceu Com a mãe Inclusive a professora Principal lá Diretora do colégio Que traiu lá E apunhalou Pelas costas A mãe dele Então Caramba Isso aí Olha Isso aí É a reviravolta Reviravolta Não teve nada Perto disso Na temporada inteira Foi de longe A melhor reviravolta Que teve Porque a obra Embora tivesse Umas coisinhas aqui E ali Nunca parecia Encaminhar Pra esse negócio De ser uma obra Focada em vingança E tem na Upen Nos professores A Open inclusive É muito legal Desse anime Você tem muito dela É uma das melhores Openers da temporada E bom Tem essa parte Que os professores E eles são realmente Apresentados com uma vibe Meio de vilões Só que eu não tinha Reparado nessa parte Então muito legal No caso Realmente me surpreendeu Porque eu já tinha lido O começo dessa história Mas foi o começo Eu li até Um tiquinho depois Daquela parte Lá do pássaro No mangá na época Porque tinha poucos capítulos Então Essa parte da vingança Dele Da reviravolta Eu não sabia Então me pegou de surpresa Também E isso tudo Foi só o volume 1 Da Light Novel Mas como eu esperava Esse autor não decepciona O começo Alguns acharam Meio clichê Porque é um negócio De escola de magia E tal Mas a pegada Meio Harry Potter De dar um diferencial Óbvio que vai lembrar Muito Harry Potter Mas é até interessante isso No caso da inspiração ali Porque eu não vi Outros animes Fazendo a mesma coisa E aí ele acrescentou Coisas extras Que não existiam em Harry Potter Obviamente pra dar um diferencial E é muito mais violenta Essa história Obviamente Comparada a Harry Potter Então é claramente Uma inspiração Até professores Essa professora aí Não tem como não comparar No caso O Snape também Esse aí Então tem até professores Inspirados ali Mas a história em si É totalmente diferente De qualquer forma Eu gosto bastante De Aldera Min É um anime que pouca gente conhece Não ficou muito popular na época Mas eu achei muito inscrita a história Então eu dei um voto de confiança Aí pra esse No caso Botei até na lista de apostas Devido a isso Principalmente ao autor Felizmente Tá com uma boa adaptação também E surpreendeu Acho que quase todo mundo Aí nesse episódio 6 E bom Agora que o protagonista Revelou os objetivos dele Você fica curioso Pra que caminhos Vai essa história Porque será que vai ser tão fácil A cada arco Ele pega E encurrala um dos professores E consegue matar ele Não acho que vai ser tão fácil assim Deve ter professores Que vão dar um desafio pra ele Alguns Ele vai até pensar Se mata ou não Porque ele comenta Desse cara aí Que ainda bem que ele não mudou Continua um filho da mãe Então se o cara Se o cara tivesse tornado Uma pessoa boa Será que ele mudaria de ideia Quanto a matar o cara Não vai ter um professor Que cai nisso Que se arrepende Do que fez no passado E tal Então seria interessante Pra não cair sempre Naquele negócio Ah não Todos são malvadinhos Ainda como era no passado Exatamente iguais Então Soaria repetitivo isso E bom gente É isso Comentei o que vocês acharam do episódio Surpreenderam também E é isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem o like Compartilhem Inscreva no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo